E novos desafios para a maçã. A Apple está enfrentando quedas nas vendas e forte concorrência. A Samsung agora lidera o mercado global de smartphones. Vamos aos detalhes. A situação complicou para a Apple. Além de restrições e diminuição nas vendas na China, agora a empresa do iPhone foi superada pela Samsung. Uma pesquisa compartilhada pela agência Reuters revelou que as vendas do aparelho globalmente caíram em cerca de 10% no primeiro trimestre deste ano. Com isso, a Samsung passou na frente e se tornou a maior fabricante de smartphones do mundo, com uma participação de mercado de 20,8%. A Apple ficou em segundo, com 17,3%. Um dos motivos para isso é a competição acirrada no setor dos smartphones Android de alto desempenho. Inclusive, um grande impulsionador do resultado da Samsung foi o Galaxy S24, que teve um aumento de 8% nas vendas globais. Outra concorrente é a chinesa Huawei. Em meio às restrições do iPhone na China, a empresa conseguiu conquistar terreno e complicar a vida da fabricante americana. Mesmo com as dificuldades, a Apple se prepara para a WWDC 2024, conferência anual que acontece em junho. Por lá, a empresa deve anunciar novidades importantes, como inovações em inteligência artificial e de software. E ainda falando da empresa da maçã, a Apple recentemente adicionou um emulador de Game Boy Advance, chamado IGBA, na loja de aplicativos do iPhone. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo italiano Mattia LaSpina, mas gerou controvérsia. Acusado de ser um clone não autorizado de um emulador, criado por Relay Testut, que é dono da Outdoor, uma loja alternativa de aplicativos para iPhone. Testut criticou a Apple pela aprovação do emulador, que segundo ele é uma imitação barata do carro-chefe da Outdoor. Desde que novas regulamentações foram implantadas pela União Europeia, a Apple passou a ser obrigada a permitir outras lojas de aplicativos para os aparelhos que fabrica. E Testut estava em fase final de negociação para que a Outdoor fosse uma dessas lojas. Todos os detalhes dessa complicada história estão numa matéria completa em nosso site. E você pode acessar, como você já sabe, pelo QR Code da sua tela. E há poucos meses nós mostramos aqui no Olhar Digital News que o segredo para conseguir resultados melhores nos chatbots de inteligência artificial é sendo educado. No caso, vimos que os próprios engenheiros das empresas que desenvolvem os chatbots dizem que pedir por favor e falar muito obrigado ajuda na hora de receber as respostas. E isso está sendo reforçado cada vez mais. Vamos entender essa história agora. Cada vez mais, as máquinas fazem parte do nosso dia a dia e são até aliadas importantes para algumas tarefas. Quem nunca recorreu ao Google para fazer uma pesquisa básica, por exemplo? Com a inteligência artificial é outra história. Além de ajudar em pesquisas, revisões e outras atividades simples, ela também responde o usuário para manter uma conversa. Pensando que as inteligências artificiais interagem como se fossem uma pessoa do outro lado da tela, será que não seria uma boa ideia usar educação com os chatbots? Essa é uma pergunta curiosa, que já apareceu no Olhar Digital News algumas vezes, mas ainda não há um consenso por parte dos engenheiros estudiosos da área. Alguns defendem que sim, é melhor ser educado. Isso porque os modelos de linguagem são treinados para seguir o tom de uma conversa. Então, se o tom for amigável, ele será amigável de volta. Não que ele entenda o que significa o agradecimento obrigado, mas provavelmente te responderá de nada de volta. Já outros dizem que não, e que além de não entenderem, a educação pode prejudicar o desempenho do chatbot em ir direto ao ponto. Bom, as respostas ainda estão um pouco nebulosas, mas o Olhar Digital fez um teste para saber como o chat GPT responderia melhor, pedindo por favor na hora de fazer o pedido e agradecendo logo depois, ou indo direto ao ponto. O resultado deste teste você vê no nosso site. Para conferir, é só escanear o QR Code na tela ou acessar olhardigital.com.br. para conferir, é só escanear o QR Code na tela